Parecia um dia típico de feriado. Muita gente caminhando, pedalando e o trânsito, por incrível que pareça, estava tranquilo. Com a paralisação do transporte coletivo, muitas pessoas pegaram carona solidária. A Luana, por exemplo, só conseguiu chegar ao trabalho porque o marido foi levá-la. Bom, meu marido me trouxe hoje. Ele pediu para o gerente dele para poder sair mais cedo, tipo uns minutinhos só para poder me trazer e depois voltar ao trabalho. E o jeito, né? Senão não tinha como vir. Senão não tinha como vir de a pé. É mais complicado vir para mim. O Willi não conseguiu carona, mas encontrou outra saída. Ele foi de bicicleta para o emprego. É até uma solução boa, né? Porque exercício tem o corpo físico e aí você já vai trabalhar já saudável. Já é bom. Quanto tempo de pedalada? Olha, do bairro Glória para cá é mais ou menos... Tirei 20 minutos. Agora, se você vier devagarzinho mesmo, você tira mais ou menos 40 por aí, né? 40 minutos, eu acredito. O ruim foi o freuzinho da manhã aí, né? Pedalando. Ah, sim, né? Trava os dedos, os joelhos, tem que botar aquela pomadinha para dar uma esquentada porque senão não dá. Cerca de 1.300 trabalhadores do transporte coletivo aderiram à manifestação nacional. Os motoristas e cobradores se reuniram nos próprios terminais urbanos. 100% dos ônibus ficaram parados. A paralisação é de 24 horas. Os ônibus só vão voltar à normalidade às 3h30 da madrugada de sábado. Ou seja, quem depende do transporte coletivo nesta sexta-feira vai ter de procurar meios alternativos. Para melhorar o fluxo de veículos, a Prefeitura liberou os corredores de ônibus, com exceção do corredor da Rua 2 de Setembro. Mas durante toda a manhã o movimento foi calmo na região. Calmo até demais. Até os taxistas ficaram parados. Nosso movimento aqui hoje está bem tranquilo, bem calmo. Parece um feriado. Hoje parece um feriado, parece um domingo, né? A cidade está bem parada. Você vê aí que não tem nem carro rodando na rua, né? A cidade está bem parada. A cidade está bem parada.